Adivina isso que é que eu vá consigo? Isso mesmo, Biba. Eu como rainha e você como slave eunuco, é claro. Nada muda. Aliás, muda sim. A nossa identidade? Já estou previdenciando documentos novos para todos. Mônaco é o paraíso sobre a terra. Se você tem muito dinheiro, meu bem, ninguém te incomoda. Mas mesmo com aquele peixeira ao lado, aquele homem é o maior sinal de pobreza. Logo alguém vai perceber que há alguma coisa errada. Muito simples. Dizemos que ele é o meu titio excêntrico. Bom, e quanto aos seus crimes? Em Mônaco, Biba. Em Mônaco, isso é um assunto encerrado? Tá, mas se eu fugir com a filha de Osíris, depois de ela me confessar os crimes, eu vou me tornar seu cúmplice. É mesmo. E você vai negar? Vai dizer que você não sabia de nada? De algumas coisas. Caso Marcela, por exemplo, eu me envolvi até onde podia, até ajudei a arrancar os cartazes que estavam escritos lá, procura-se, mas não do resto. E agora ainda me vem com essa história de tacar fogo nas bigodudas, minha rainha. Eu quero ver a naja bigoduda queimar. Ai, queimar, queimar, até aqueles ossinhos virarem gravetinhos de carpal. Então, bebê, você vem ou não vem comigo? Diz, diz que você aceita o meu convite. Sinto muito, deusas das terras férteis, rainha de todas as núbias, minha rainha. Sabe a que amo, mais que amei a minha mãezinha. Sem Vossa Alteza, minha vida jamais será a mesma. Mas eu não suportaria viver na clandestinidade. Sou bandeirosa demais, logo alguém perceber que há alguma coisa errada comigo e a porém em perigo. Por isso eu... eu agradeço o seu convite, mas... eu... eu rejeito. Nesse caso, pode fechar a última mala. eu não quero mais olhar para essa tua cara de ingrata. Minha rainha, eu quero que você explodasse. já chega, já chega, já chega que já encheu de meu paletó de rainha aqui já. Tá bom, não, tá bom, tá tudo bem, tá? Obrigado pelo... pelo ombro amigo. De nada, só... não fica viciado. Bom, eu agora tenho que fazer uma coisa pessoal e e intransferível. como é isso?